No shopping Oiapoque, né mano, acho que eu trabalhei tanto tempo, né mano, cinco meses lá, pá. Tanto tempo? É, cinco meses, né? É, muito, né? Queria mais um, que aí sei bastante. Mas, enfim, eu vi, mano, tipo, os comerciantes, mano, que passavam lá, mano, passavam, tá ligado? Muitas humildades, mano, pô, mano, um bom dia pode ajudar uma pessoa, né mano? Pode mesmo. Entendeu, mano? Muitos chegavam, bom dia, tudo bem? Mas só que um monte, tipo, passava assim, você falava uma hora de estacionamento, ninguém se fazia de ser, enfim, mano. Eu ia no shopping Oiapoque, mano, eu gosto de dinheiro, mano, certo? E aí, divulgação, divulgação, nossa senhora, eu me vendia lá, que nem doido, mano. Mas divulgação, já é, mano, quanto tempo? Mano, eu ia pro Oiapoque duro e voltava com 1.300 reais, 1.500 reais, certo? Pra um cara que, tipo assim, tava trabalhando pouco tempo atrás lá, pra ganhar um salário mínimo, você tá ligado, mano? E um dia fazer um salário mínimo? Em um dia, em horas, ali, ali mesmo dentro, entendeu, mano? Pô, mano, pra mim aí, é sem palavra, é gratificante pra caralho e tudo, mano. Mas só que nessa caminhada aí, mano, eu vou falar com você, meu mano, depois que eu fui conhecer a mídia, porque eu queria ficar famosinho no Instagram, só que ao mesmo tempo que eu trabalhei nessa mente, mano, eu não trabalhei a mente pra mim ficar. Pra quando chegar, né? Pra quando chegar, eu saber o que fazer, entendeu, meu mano? Enfim, mano, é... Nessa aí, mano, conheci um mano, certo? Que eu conheci um mano antes de eu estourar, mano, através do humano sonhador também, MCG Veiga, certo? O Nazim, que ajuda ele, auxilia ele, empresariar ele. Salve, Nazim! Alô, Nazim! Nazim é zica, mano. Nazim é zica, mano. Vem conversar comigo, mano, e me ajudou pra caralho, me ajudou até hoje, mano, tá ligado? Toda confiança em cima, total a ele que eu der, mano, certo, mano? Hoje em dia até, tipo assim, mano, nas redes sociais, mano, quem cuida é o Nazim, mano. Ao mesmo tempo que eu que tenho que mais pegar na zédia, mano, tá ligado? Porque, pra mim, é muita tecnologia e eu não manjo muito, mano. E você já tá, faz o que, quatro meses? Não, mano, hoje em dia... Você já tá ganhando dinheiro já com o Insta, já, faz quanto tempo? Ó, mano, eu vou falar com você, meu parceiro. Eu ganhei muito dinheiro, não foi muito dinheiro, ah, nós fomos... Não, 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 você tá entendendo. Ó, mano, é... Ano passado, mano. Ano passado. A partir do ano passado. Esse vídeo foi quando, esse vídeo aí, da... Esse vídeo estourou em dezembro, mano. Em dezembro. Em dezembro pra janeiro do ano passado. Ainda tá recente, vai estourar muito ainda, pai. Entendeu, mano? Esse ano ainda tem muito trampo, hein. Entendeu? Não, foi o ano passado em 2019, tipo, entendeu? 2019? 2019 pra 2020, foi, né? É, é. Hoje, nós já tem 21, né? É. Pra você ver como é que é as coisas, né? Pra você ver como é que é as coisas, né?